No vídeo de hoje eu trago para vocês um desafio. O que que aconteceria se vocês tivessem 3 músicas e fossem obrigados a escolher uma para ela continuar a existir enquanto que as outras duas são eliminadas da face da terra? Vocês seriam capazes? Ainda mais se as 3 músicas são muito boas. É esse desafio que vamos tentar fazer hoje. Ajudem-me, por favor. Vão-me apresentar 3 músicas. Uma delas vai ser dos anos 2000. Outra dos anos 2010. E outra dos anos 2020. Com 3 músicas cada ronda. Uma de cada década. Foda-se esse som, mano! Ah, aí é, mano. O melhor som para mim. O melhor som do Robbie Williams. Esquece! Para mim, melhor música entre estas 3. I don't wanna rock DJ. Anos 2000. Robbie Williams, rock DJ. Mais. Foda-se! Mano, muito fácil! Década 2000. Vamos embora. NSYNC com Bye Bye Bye. Foda-se! Aquela que eu salvo é... Nananananananana. Ni no complicairei. Não sei a letra, não consigo canta com ela. Nananananana. Nananananana. Put! 3, 0, 0. Se eu for pôr em causa o fator da música estar muito batida não escolhi a dança Kuduro já estava descartada logo de início porque a dança Kuduro foi é enjoativa de tanto que se ouviu mas realmente para mim é melhor é melhor Foda-se Eminem com The Real Sleep Shady óbvio nem me lembrava já da existência dessa música SHAPE OF YOU oh f*** esta é complicada esta eu sinto que é complicada Foda-se mas eu acho que eu acho que aqui vou dar o ponto a Harry Styles com As It Was porque a música é mesmo muito boa e acho que é das melhores músicas da década é possível que seja das melhores músicas da década só por isso é que vou dar esse ponto porque senão eu escolhi a Where Is The Love do Black Eyed Peas não sou muito fã de Lady Gaga também não gosto muito mais do Flowers da Miley Cyrus do que qualquer uma das outras eu não sou muito fã de Lady Gaga eu não sou muito fã de Taylor Swift e de Miley Cyrus tem uma que outra música que sim gosto e Flowers é uma delas curto mesmo bué então já Miley Cyrus década dos 2020 Espera, isto é dos 2000? Será que era ainda dos 90? Oops, I did it again Britney Spears, Oops, I did it again sem dúvida alguma Já ganhou já ganhou nunca nem sabia o que é que vem a seguir já foi já está Bon Jovi, It's My Life acabou o puto fucking banger mas vamos ver o que é que vem a seguir porque de certeza que vai ser rock de certeza que vem rock a seguir vamos ver são muito muito boas as músicas mas sinceramente It's my life it's now or never I'm gonna live forever It's My Life de Bon Jovi salva una canción gosto muito da vibe da junção do Kid Leroy com o Justin Bieber é um ganda som man stay a ganda som pra mim ganha stay aqui uuuuuh que old school nem me lembrava desta música you're beautiful you're beautiful it's true ai agandas cabrões puto ai agandas cabrões puto agandas cabrões puto não me acredito nisto puto puto a música do Stephen Sanchez é muito boa a do James Bond também é muito boa mas a música de Passenger Let Her Go esquece 2010 é a década que ganha aqui na minha opinião apesar de gostar muito das outras duas também agora vai ser reggaeton isto vai ser só reggaeton agora vamos a ser feliz para mim ganha década de 2000 sem dúvida alguma foda-se foda-se 3 mil foda-se é muito bom puto ui ok agora vamos ter músicas em espanhol oh olha não Sam Smith Stay With Me acho que vai ser a que vou escolher porque simplesmente porque porque há outras músicas de Laura de Van Gogh que eu gostava mais Savage Love lá está não podemos pensar na cena do quão batido está um som o Savage Love foi extremadamente batido eu escolho música do Major Lazer Lean On para mim 2010 se fosse outra música qualquer sem ser a do Quevedo eu escolheria Miley Cyrus para mim ganha Quevedo com Ibiza Rap com a Music Session Quevedo basicamente chama-se a música da década de 2020 uff uff foda-se foda-se não tu não me vais meter nele com Kelly Rowland aqui mano nesta o que é isto puta mano obviamente dilema década de 2000 sem dúvida tem copyright tem copyright a série a série a série a série a série a série a do meio foda-se entre 2000 e 2020 epá a série a série foi foda mano a série a série foi foda até hoje se houve na boa anos 2000 está aqui o vencedor posso-me long circles mas tipo obviamente oh fuck I wanna make love vou com Daft Punk Get Lucky não a música em si é boa mas também o Daft Punk mano os gajos têm 3 mil anos a fazer música e mesmo assim lançam gandas bangers dá-me muita pena com o Aiken porque é gandasom magiar muitos de vocês vão dizer 2020 porque são aquelas que vocês conhecem e etc mas mano ai o que puto são muito boas as músicas são 3 bachatas by the way são 3 bachatas Aventura e Dona Amar e é eu pá não esquece mano esquece mano e a história toda por trás da letra é muito boa década de 2000 pra mim não sei o que escolher não sei o que escolher 2010 Adele com Hello acho que fico com essa mas com muita pena já nem digo de Lady Gaga e Bruno Mars que também é gandasom mas de Alicia Keys com No One porque também é um fucking banger mas já Adele Hello 2010 mano esse preço é gandasom a do Charlie Puth meio que cago sinceramente não ligo não é um som assim pra mim uau Sabrina Carpenter Espresso é gandasom é gandasom mas I kissed a girl I like it mano Katy Perry I kissed a girl pra mim ganha os anos 2000 eu acho que não pode ser verdade mano eu acho que tipo infelizmente tô a responder muitas pelo fator nostalgia mas é porque foi a minha uma das minhas músicas favoritas quando era miúdo desculpem I found the reason for me to change who I used to be the reason to start over new tenho pena com Coldplay tenho pena com Olivia Rodrigo são duas muito boas músicas mas Ruba Stank com The Reason pra mim esquece lá isso também um dos dos sons da minha infância que cantei pra caraças que obriguei a minha mãe a arranjar-me essa música em karaoke lembro meu pra poder cantá-la em karaoke olha esta é a última pergunta Maron5 essa música é muito boa puto mas One Republic Counting Stars pra mim ganha aqui 2010 é difícil é uma cena difícil já tô a responder meio que rápido aqui já muito muito fixe ganda videozinho fixe ganda desafio bacana curti e bué ganda play quiz Tchau 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 Tchau